Pessoas igual que você vai escolher ou vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Jesus é o que? Rei Rei Aqui, vai ter não, os dois aqui Não, os dois aqui, isso é divisória Isso, vamo lá, vamo lá Rimas e três Dois Aí, ó E nesse verso cê sabe que eu te espanco Percebendo a vestimenta que tem pé preto e branco Tipo Madagascar, isso não é jogo de sorte Você é tipo zebra, eu causo sua morte Então tu sabe, agora eu tiro o foco Tô apelando a sua mente, eu nem tô de moto-moto Eu faço o estalho na trajetória Te ganho, senina Te ganho, eu vou ter a minha glória Então, tu sabe, minha guerra é cruel Eu não sou o Melmon, mas minha cabeça sempre no céu Meu pensamento na lua, eu rimo desse legado Menado da puta que eu me ganho, a vingança dos derrotados Você é um Melmon, Madagascar? Então espera, porque hoje você vai tombar abaixo da terra Então, você pega a punchline na hora Eu tenho certeza, meu mano, que minha rima, você adora Você tá ligado, parceiro, rima em prosa Você pode ter a glória, mas eu pico aqui, eu já sou a vitoriosa Cusão, você nunca faz uma improvisação Juli que te bate e desbanca, você é um vacilão Meu mano, você fala até de um desenho Você tá ligado que na sua rima eu te tenho Meu mano, você não é um Alex, você não é um gatinho Mas hoje no espelho eu vou curtir um peixinho Então, você tá me matando agora Você tá ligado, meu parceiro, a minha rima na hora Tá ligado, meu parceiro, até o Jay, um Pantene Pinguim de Madagascar Sorria e acende Bate palma aí, família Bate palma aí, família Kowalski, relatório Barulho pra quem gostou mais da Rio de Janeiro Barulho pra Gima de Juli Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Repete de novo, meu pessoal, eu vou começar rapidinho Pessoal, eu vou me bagunçar Quem achou melhor a Gima de Adrian, faça barulho Barulho pra Juli 1 a 0, Juli, quem terminou, começa Perfeito, perfeito Juli, começa Aí, levanta a mão, família Levanta a mão, família, com todo o respeito Levanta a mão, família Levanta a mão, família Mantém Mantém, mantém, porra Mantém, grita Mantém, mantém Mantém E o que que vocês querem ver? Saque E o que vai escorrer? Saque Ele falou, até de Madagascar Sua rima é uma goma de mascar nesse intuito Mano, eu te mato nesse circuito Cê vai perder pra Juli Porque eu me revixo muito Ae Na hora Tá ligado, mano, pode te dar ninguém que é da hora Faço de improvisação Você é o Melman, sacrifício Vou te jogar no vulcão E ae, eu faço essa sorte, R.A.P Juli, que já matar E maltrata, não proceder Cê tá bem no mano que eu chego matando agora Cê sabe que já tá tomando, fazendo pisar e pisando Meu mano, não sei que eu vou te dar Eu tô aguentando pro filme Você tá fugido Cusão O rap sempre vai ceder o abrigo Eu falei, a sede, vulcão É lava Porque a Juli é quente A Juli é tipo magma Mandou flipada Olha a ideia da maluca Abaixa a bola Lí com os Walter de peruca Ae Não se encerra Falou que vai me voar Cair embaixo da terra Não vou te enterrar sete palmas Vou te enterrar catorze Vai ser sete pra você E mais sete pra tua pose Ae É do infano O pose passa o roto Pra ele, nesse fraco, não faço pano Então, eu tô nesse panalto Na noite, tô igual o Melman no vulcão Tô sempre voando alto Eu sou o Melman lá no vulcão É claro que eu tô no vulcão Eu tô rimando É ponto de ebulição Aí Eu sou o próprio erupção A placa tectônica Rimando nessa emoção Rimando com o coração E agora eu faço frio E a rima é tão brava Que a misgui vai aplaudir Quem manda, quem manda, quem manda no baile Quem manda, quem manda, quem manda no baile Caralho Levanta a mão, família Levanta a mão, família Ae, 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 família Com todo o respeito Ideologia é legal Mas gastação aqui é um banho O que que vocês querem ver? Ideologia aqui é legal Mas miseria aqui é um banho O que que vocês querem ver? Quer dizer o que? Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei 3, 2, 1 Você se remexe muito Tudo bem, tô aliado Só que isso é batalha Cada um no seu quadrado Eu faço cristal de improvisada Pra dizer eles que pensam que é bandido E cada um com a sua quadrada Cada um no seu quadrado tá afoito Vai tomar tanta porrada que você vai fazer quadradinho de oito Então, se quer a tua cara vai no céu Toda uma espinha de um Ele faz uma improvisação Quadradinho de oito Nunca tem filha Então chama o seu bonde Porque a minha rima Que é maravilha E aí? Padre de maravilha Vem à tona Mulher maravilha Tu não é guerreira Não me ganha Nem Amazonas Você não faz nada Sou vagabundo A minha rima é rara É a oitava maravilha do mundo Tu não faz uma sessão Tu não é sagaz Você perdeu Reproduziu Sete pecados Capitais Falou mentira Pecado capital Tô fechado Com o pecado Da ira Aí É o pecado que eu fecho Ninguém são de rima Tu sabe Pancho Nunca brecho Nada a ver Você não é eficaz Isso é que é hip hop Você é da ira Juli Que é da paz Então Esse é o coro Se quer paz Eu também quero Se quer guerra Tem encontro Tem encontro A tua bênção é hip hop Tu quer tua guerra Eu sou o teu tratado De versalhes E aí? Só quem vai me põe ela? Vem Ou 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 Então tu sabe Que eu boto na pilha Sem atravessar o meu mar De punchline É o tratado De tordesilha Cada vez A rima deslancha É no mar que você caminha Na prancha Mas calma Você não é um tubarão Juli faz a rima rara Você morre na função Bate palma aí Família Na moral Quem gostou dessa batalha Bate palma Por favor Não Na moral Caralho Marquim Esse é do bom Marquim MZ Quem começou Foi o Odri Quem achou melhor A Gima De meu mano Odri Faça barulho Repetindo e confirmando Juli Adrien Co Similarly De não Boa Co Hold' Boa Boa